Música Qual é a mulher que não precisa de um jeans pra chamar de seu? É impossível né Marzela? É verdade Nós estamos direto aqui na Fino Trato e hoje o nosso assunto são os jeans Aqueles que toda mulher tem que ter Toda mulher tem que ter um jeans bem cortado no guarda roupa Não é aquele jeans que te salva quando tu não sabe o que tu vai botar Básico, pretinho, básico O retinho né O estonado, o rasgado Ó vou mostrar pra elas a minha escolha hoje tá Marcele olha aqui ó Vocês vão me ver com esse jeans aqui Porque ele é lindo de morrer Esse aqui é um jeans da Guess E ele é bem como eu gosto assim Ele é bem skinny Eu acho que ele favorece Ele tem o destruído que eu acho legal Que eu acho que assim pra uma mulher mais madura como eu Acho que deixa a gente mais jovem né Dá uma despojada Marcele me diz uma coisa Qual é o teu público? São mulheres de todas as idades né Todas as idades Mas o forte da Fino Trato mesmo é um 35 pra cima A partir dos 35 A partir dos 35 Aquela mulher assim mais bem resolvida Que já sabe o que quer É o público forte da Fino Trato Pois é E a Fino Trato tem todos os tamanhos E ela tem de mulheres de todos os estilos Não é? Verdade Qualquer mulher eu acho que se acha Com certeza Esse é o nosso objetivo né Carmin? Pois é Os nossos jeans eles estão assim ó Na liquidação em torno de 99 O mais em conta Mentira Tem um jeans 79 Tem jeans por 89 também E só marca legal né Só Gas M Officer e Farro Farro eu tenho dois jeans agora Mas Gas M Officer tem bastante coisa ainda São jeans que vestem super bem Jeans com elastano Nós temos alguma coisa de numeração ainda né E com esse aqui mais comportadinho Esse jeans está 89 reais Sério? Ele era 200 reais Estão 89 Não e olhem como ele é lindo gente E esse é um jeans que a gente ainda tem grade Do 36 ao 42 Ó E ele deve vestir assim A gente que trabalha com moda Conhece a modelagem Só que deve vestir super bem Super bem Uma luta não é? Super bem Os jeans dessas marcas Eles tem bastante elastano Então eu sempre sugiro pra que eles fiquem Bem justinho Claro Porque eles vão ceder um pouco E as vezes assim Ah eu visto 36 Eu visto 40 Olha os vestes de 40 Dá uma olhadinha no 38 Porque eles vão ceder É melhor que ele fique bem justinho Essa lavagem aqui é uma que eu amo Essa é uma Flair né Que ela é uma lavagem assim Que ela sempre cai bem Não é? Ela tem só os nichozinhos Ela tá no intermediário Essa é uma Flair Como disse a Marcelle E a Flair ela deixa a mulher assim Mais alongada Mais alta Mais magra Não é? Ó Os jeans também eles Acho que hoje em dia a mulher tá Não usa mais aquele jeans cintura baixa mesmo Não Então a gente tem tudo de cintura intermediária Cintura alta os nossos jeans Que é o que a gente quer né? Que é o que a gente quer Ah Marcelle Que veste legal né? Vamos lá Me separa aqui os modelos Aqui nós temos um mais clarinho Que também tem uma lavagem linda Esse aqui dá pra usar dobradinho embaixo Que fica uma graça também Olha Bastante elastano esse jeans gurias Deixa eu ver o que mais que eu gostei Eu amo jeans Eu acho que Esse é um jeans muito vendido também Porque esse aqui ele tá entre aquele mais arrojado e aquele mais certinho não é? E ele é bem coladinho, bem skinny Olha o bolso atrás Eu adoro jeans E tem um bolso um pouco mais alto que dá uma levantadinha no bumbum né? Sim Então olha o que é o corte dessa calça gente Essa aqui tá quanto Marcelle? Essa daqui tá 119 cara Ó super preço hein gente 119 Essa nós temos três numerações ainda Vejamos que é mais diferente Esse é um outro flare só que claro Ela é bem parecida com aquela que o flare tinha mostrado Porém ela é um jeans claro né? É mais claro Que é mais legal pro verão agora né? Sim Aqui ó gente Vamos pegar essa preta aqui Ah basicona Porque a preta é um tem que ter né gente? Essa aqui é uma guest também Ou seja Veste maravilhosamente bem Maravilhosamente Não é? Olha que ela é atrás A cinturinha também é mais alta Que não fica saltando aqui E ela tem um jeans um pouco mais fino também né? Pra quem gosta assim de Ela é tipo uma malégima Sim que tu fica arrumadinha não é? E não é aquela calça que pesa Essa tá quanto Marcele? Essa de 279 tá 109 109? 109 Não acredito Tá vendo? Eu falei que tem paixas que estão com mais de 50% de desconto Essa aqui Olha essa aqui Ela é linda também Linda né? Ela é um modelo um pouco mais curto Ela não é Ela vem um pouco assim É quase uma capre Ela é quase uma capre Olha que calça linda Mas tá saindo super bem pra usar com sapatilha, rasteirinha Não, Bárbara E até um escarpão Assim como de tal não é? De caro de caro de caro Abertinho do lado Acho que fica super bem lindo Lindíssima essa calça A gente quer mostrar uma caquinha não? Não é? Não é jeans mas também tem aqui Olha que graça gente Super bonito não é? Tem roupas super bonitas Estão todas na liquidação Tem bolsas também O nosso chinelinho é meu officer por 29 reais Então tem que correr pra comprar Enquanto tem não é a Marcele E a gente quer convidar todo mundo Pra vir aqui na Fino Trato Que fica na Dom Pedro II Por enquanto ainda é uma loja de portas fechadas Em termos Porque dá pra vir também Só pra visbilhotar não é? A Fino Trato Fica quase em frente ao Visão IT Número? 1534 Vocês estão vendo a fachada da loja Porque ela ainda não tem identificação Mas você buzina Entra com o carro Fica super segura Aqui porque tem estacionamento E dá pra visbilhotar à vontade Né? Verdade Isso aí Semana que vem a gente volta Direto aqui da Fino Trato